Vamos a dança portuguesa de Portugal 2018 Com o tema O surgimento da missão portuguesa Conheira de alegria Recebam nossas damos e cavaleiro Com consuma os ímpppings da contr 一 please Como esse disco vai te ajudar A maneira de impostarão Espanol e börjar com os nossos campos for bouetten da heap Vamos lá, horns, caustas, nós vamos simunas Tchau, tchau. 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 Tchau.